E aí pessoal, aqui fala Wesley do canal Reis, dá pra vocês aqui pra mais um vídeo do canal E nesse vídeo eu vim pra falar pra vocês que o Bayern de Manique conquistou hoje mesmo o seu 27º título da Bundesliga O Bayern de Manique é o maior time da Alemanha, né? Todos os títulos que tem lá, o Bayern com certeza é o maior que tem, né? O Bayern tem 27 Bundesligas, 18 Copa da Alemanha, que é a DFB-Pokal DFL Superliga, que é a Supercopa da Alemanha, o Bayern tem 5 Mundial temos 3 e Champions temos 5 Somos o maior time da Alemanha, cara Tô brilhante falando e o Bayern ganha sempre isso, cara, mas Continuar sempre o time da Alemanha eu acho que é muito bom, né? Então pra quem fala, é Ah, enfrentar times aqui, times fraquinhos da Alemanha Então é Cara, o Bayern é foda, mano O Bayern é foda, cara O Bayern é foda O Bayern venceu hoje por 6x0 e tá 10 pontos de distância do Leipzig O Leipzig fez uma grande campanha, velho Os caras até estavam em cima Até na primeira posição, só que não dá par pro Bayern, cara Esse cara aqui, ó Esse cara é um monstro Camisa 9 do Bayern, Levonovski Ele fez 2 gols hoje, né? Golhado por 6x0 contra o Wolfsburg Cara, eu vou falar a verdade pra vocês, só O Bayern é foda, cara O Bayern é foda O Bayern tava perdendo até por uns jogos Mas se não for sofrido, não é o Bayern, né? Essa frase aí Eu sempre digo, mas Eu acho que é verdade Se não for sofrido, não é o Bayern, cara Então é Pra quem fala que o Bayern só ganhou esse título Por causa que tem time pequeno aqui de vocês, ó Eu acho que tem time pequeno aqui de vocês, ó Pessoal, então foi isso aí, né? Só tenho que dizer O Bayern é campeão E eu não tô nem aí pra quem diz o contrário Porque, meu Deus, é que O Bayern é foda 10 pontos de distância do segundo colocado, cara Então o Borussia, mais uma vez, ficou pra trás da gente E vai falar Ah, o Borussia ganhou de vocês Vocês foram eliminados Borussia, só que eu tenho que dizer Se vocês passarem do Lepz Não, do Rantract Na Copa da Alemanha A gente se encontra no Supercopa da Alemanha Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aí E comente o que você achou dessa campanha maravilhosa que o Bayern teve O Bayern O Bayern já é campeão todo ano mesmo Então é Já começa o campeonato sabendo que é campeão Mas, cara É muito foda ter sempre o Bayern, mano É muito bom Não tô dizendo por causa que ele ganha tudo Até porque ele Não ganhou o Champions League Não ganhou o Copa da Alemanha Mas terça pro Bayern é muito bom, cara O Bayern é o maior time da Alemanha E não vem nos comentários dizer o contrário, viu Então é isso aí Valeu e Bayern Sempre Bayern É muito bom